Na GO 070, que liga Goiânia, a cidade de Goiás e pontos turísticos da região do Rio Araguaia, como Aruanã, o movimento era tranquilo no domingo. O fluxo maior era de carros e motos, já que as rodovias estaduais estão com restrição para veículos pesados. É natural que o trânsito de veículos de passeio aumenta muito nesse feriado, e aí nós pedimos essa compreensão aos motoristas de transporte de carga para que não possam estar transportando nesse período, que também possam aproveitar o carnaval em família. Para quem vai pegar a estrada de volta para casa, o presidente da Goinfra faz um alerta. Com uma rodovia em condições melhores, é natural que os motoristas possam desenvolver uma velocidade melhor também. Então é importante respeitar os limites de velocidade, para que vocês possam todos irem e virem em segurança. O fluxo de veículos nas rodovias que cortam o estado durante o feriado de carnaval praticamente dobra. A volta para casa causa preocupação, principalmente por causa da previsão do tempo. Ainda existe possibilidade de chuva forte para os próximos dias. A orientação, então, é estar atento às condições do veículo, como, por exemplo, se os pneus estão em bom estado e também o limpador de parabrisas. Uma orientação da polícia também é procurar o melhor horário para voltar para casa. Na BR-060, sentido Anápolis, movimento normal para um domingo. A estrada leva turistas para cidades como Pirenópolis e Corumbá. Segundo a PRF, o tráfego de veículos pesados também tem restrições nesse feriado de carnaval para rodovias federais de pistas simples. A proibição é para terça-feira, entre as 4 horas da tarde e as 10 horas da noite, e para quarta-feira, das 6 horas da manhã ao meio-dia.